As imagens mostram o PM segurando uma mulher durante uma confusão. A mulher então consegue se desvencilhar do policial e se afastar, e o PM tenta agarrá-la novamente. Nesse momento ele recebe um golpe de mata-leão de um homem de camisa vermelha, é derrubado no chão e vira alvo de vários socos. A mulher também participa das agressões. Um outro homem surge nas imagens e chuta o policial caído. Em seguida, um segundo PM aparece e vai para cima dos agressores. Nesse momento o vídeo é encerrado. Nesse outro vídeo, ao qual o Rec Notícias teve acesso, mostra a sequência da confusão e um dos agressores de camisa vermelha sendo agredido e detido por policiais. Segundo a PM, o policial militar teve graves ferimentos na cabeça. Além dele, uma outra policial sofreu ferimentos na boca e no tórax em meio à confusão. Em nota, a polícia militar informou que pelo menos três pessoas que participaram da ação foram presas. Ainda de acordo com a corporação, os policiais estavam no local para atender uma ocorrência de perturbação de sossego. De acordo com a ocorrência, havia cerca de 150 pessoas obstruindo via pública no local. Em nota, eu estarei em pegoção. Obrigado.